Meditações Diárias A mensagem das senhas diárias para hoje, 11 de abril de 2023, aponta que o justo confia em Deus. O sofrimento não tem a última palavra. Em o Salmo 91, versículo 9, diz, O Senhor é o meu refúgio. Encontramos forças em Deus. Certo da proteção divina, o justo pode confiar em meio a qualquer perigo. Junto a Deus, ele poderá ver a derrota dos injustos, abandonados e a própria sorte. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz, Assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Quem de nós já conheceu a perseguição e o sofrimento do medo da morte próximo? Paulo teve a experiência da incompreensão e rejeição, até mesmo por parte das comunidades por ele fundadas. Nisso tudo, ele descobre aspectos da tribulação que caracteriza a condição cristã. Todavia, ele se firma numa convicção profunda, a alegria de estar nas mãos do Senhor e participar da própria condição de Jesus. Assim, a experiência de ser sustentado por Deus. Nos momentos difíceis, se confirma a solidariedade dos cristãos, porque todas e todos pertencem ao mesmo corpo de Cristo. Portanto, conforme o dito popular, Deus não desperdiça os sofrimentos. De fato, o sofrimento pode ser pedagógico. O desejo de Deus é que, diante do sofrimento e das tribulações, possamos amadurecer na fé. O sofrimento pode estar a nosso favor. Sempre temos a tendência a pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. O objetivo aqui é mostrar em quem está a nossa confiança, em nós mesmos ou em Deus. Concluo com as palavras de Paulo Guerra, no canto Os Olhos Levantemos, Livro de Canto da SLB 396, 4 a 5, que diz Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A 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 Bíblia para fortalecer a fé. Obrigado.